Vamos falar com o escorpião agora? Escorpianos. Como é que tá a energia da semana deles? Energia para escorpião na próxima semana. Jogo. Tô pegando duas cartinhas, porque alguns eu sinto necessidade, viu? Tá. Vai pela intuição aí, né? Gente, é muito legal aqui. A gente tem a carta do jogo e a carta da cooperação. Então tem situações na sua vida que tá pedindo pra você ter jogo de cintura. Cintura, sabe? E pedir isso por um signo tão intenso, né? Que nem escorpião, mas vem pedindo assim, sabe? Vai no jeitinho, na sagacidade, sabe? Saiba a hora de falar, saiba a hora de calar. É uma energia. Nessa próxima semana, te pede muito jogo de cintura. Pra lidar com as situações que, ó... A energia tá linda pra vocês, gente. Só pede tranquilidade. E jogo de cintura. Pra tudo, seja relacionamento, seja trabalho, seja o que for. Tá certo. Tá certo. E a mulher de escorpião, hein? A mulher de escorpião, gente. A mulher de escorpião, ela é um vendaval, né? É o sex appeal em pessoa. É o sex appeal. Ela é poderosa. Ela é charmante. Ela é imponente. Você olha uma escorpião, você sabe que ela é escorpiana. Transpira sensualidade. Transpira sensualidade. Elas são muito, assim, donas de si. É muito difícil você ver uma escorpiana sendo, assim, submissa a alguma situação, né? Elas são muito... Eu percebo, assim, também um charme muito grande, um poder muito grande. Nas escorpianas, elas chegam onde elas querem, assim, pela lábia, sabe? Assim como as geminianas, né? Que as geminianas também têm essa questão da lábia. E eu percebo, assim, um ponto a ser trabalhado nas escorpianas é o ressentimento, porque é muita intensidade. Esse ressentimento, muitas vezes, acaba se tornando naquela vingancinha, né? Complicada do escorpião. Mas também é um ponto a ser trabalhado, né? Como todos os signos temos, né? Como todos os signos. Como todos nós. O bom e o que precisa ser trabalhado também.